Pensando em saúde mental, o que tu acha que é o que mais atrapalha o atleta de fisiculturismo? Cara, assim, acho que se entram em três pontos, primeiro a gente entra na questão da cobrança, onde tu tem que, muitas vezes, vamos supor numa reta final de preparação, tu tem que sustentar um treinamento muito extenuante, tem que fazer muito tempo de cardiovascular, tu tem que sustentar isso, então tu lida com essa cobrança de si mesmo, porque tu não pode, entre aspas, baixar o ritmo, porque senão isso vai refletindo o teu físico, então tu ainda tem que estar com pouco carboidrato, carboidrato, pouca energia, pouco percentual de gordura, mas tu ainda tem que estar treinando pesado, então tu lidar com isso é meio complexo. Outro ponto, né, a gente fala de, tu fica mais suscetivo à irritabilidade, né, então quando tu tá comendo pouco carboidrato, tu tá com esse estímulo, essa cobrança, né, e aí tu acaba tendo esse aumento de cortisol, né, então a gente tem que estar controlando isso, então todos os fatores externos ali, nos afetam de uma forma muito maior, né, por exemplo, uma discussão com tua esposa, né, com a tua família, né, uma cobrança no trabalho, uma coisa, aí tu aumenta o teu cortisol, o cortisol catabólico reflete no teu físico, né, entendeu, e tu também tá naquela questão de tu tá sustentando uma dieta, pô, tu com uma baita vontade de comer e eu não posso comer, né, tu lida com isso, né, com essa, acho que até com essa questão acaba sendo, entre aspas, pra algumas pessoas mais fácil, porque, tipo, se tu tá com aquele objetivo, tu fica tão focado que, cara, nada vai te parar, por exemplo, né, mas tem pessoas que ficam, né, pô, tô com uma baita vontade de ter que ficar lidando, ter que ficar lidando, né. Sim, essa coisa da disciplina é muito difícil mesmo, porque a gente tem a nossa forma de reagir ao estresse, tem a nossa forma de reagir à cobrança, a gente tem a nossa forma pessoal de reagir a tudo, a todos os estímulos, né. Exato. E algumas pessoas, elas têm uma baixa tolerância a qualquer mínima frustração ou estresse. Então, se a pessoa fez uma hora de treino, ela já vai buscar uma hipercompensação, porque ela acha que ela merece agora passar uma semana de férias. É, não, acontece muito. Então, cara, isso é uma coisa que é da pessoa, mas olha que preocupante, assim, então quer dizer que a pessoa não consegue trabalhar com disciplina, não consegue lidar com cobrança, não consegue lidar com... Como tu vai levar isso no teu trabalho, né, tipo, pô, tu trabalhou, ah, então eu mereço ganhar 100 mil reais esse mês. Tu trabalhou 8 horas, né. Exatamente, né. Tipo, aham, e é bizarro porque a pessoa não percebe o quanto é distorcido esse senso de merecimento, né. Aham. E aí, claro que isso sabota a pessoa, você não consegue tolerar minimamente um estresse, um foco, dar continuidade num objetivo, porque tu já quer uma gratificação imediata. Muito grande, né, pra isso. Isso vai te sabotar. É, não, faz total sentido. E da mesma forma, como a gente falava antes de começar a gravar aqui, tem a coisa da cobrança excessiva também. Quando a pessoa tem aquele pico de motivação e quer fazer tudo. Ah, sim. Tu te refere a quando erra e faz uma compensação? Não, não, assim, desse meu estado que eu tô aqui agora, eu quero virar fisiculturista. Ah, aí eu vou lá, já vou pegar a mesma quantidade de carga que tu tá pegando, já vou... Não, tipo assim, tu já te cobra, não, pô, aquele cara ali, ele tá fazendo com tanto. Sim. Vou fazer a mesma dieta, vou dormir na mesma quantidade. Cara, e se dá a mesma dieta, tu matou a chorada. Porque é o que mais acontece. Tu vai ali, tipo assim, tu busca o maior fisiculturista, o Rony Coleman. Ali, dieta do Rony Coleman. Tu vai ali, pum, começa a fazer a dieta do Rony Coleman. Pô, imagina, cara. Aí no mês seguinte, pô, por que eu não tô igual ao Rony Coleman? É, sem contar o risco, né, cara? O perigo que é a falta de informação. Exato. De tu entender que, bom, pro cara ter aquela dieta, ele preparou o organismo pra metabolizar aquela quantidade. Quanto tempo se levou aquilo? Sim. E aí também entra naquele negócio que a gente tá falando, individual. Cada pessoa responde as coisas de uma forma, né? Sim. Então... Vai, imagina, chega um cara sedentário ali já com uma resistência à insulina, alguma coisa. Bate. Iniciando uma síndrome metabólica, um problema de hipertensão, alguma coisa assim. Nossa. Vai mexer em toda a dieta de uma hora pra outra. É complexo, né? Daí, tipo, tu chega ali já tacando boia. Sim. É a cara do desastre. Sim.